Vinde, alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, triunfante, vai a glória gozar, e para sempre reinante, no Senhor, repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vós, esposo, pré-claro, amuntíssimo Pai dos cristãos, firme amparo, este canto aceitai. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. José, por um decreto de Deus, o Criador, despozastes, discreto, a mãe do Salvador. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vinde, alegres, cantemos, composição de Irmã Miria de Collin e Padre Lúcio Flora. Para quem ainda não sabe, Irmã Miria Teresinha Collin foi um religioso da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Cantor e compositora de música sacra, nascida em 28 de maio de 1939, na cidade de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, e falecida em 5 de maio de 2017, na capital paulista, SP. Padre Lúcio Flora, poeta e compositor, nasceu em 18 de agosto de 1922, e faleceu em 23 de novembro de 1996. Vinde, alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, Aumentai o nosso amor, sede nosso bom protetor, Aumentai o nosso fervor, voz expuso pré-claro, Amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, Aumentai o nosso fervor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, protetor aumentai o nosso fervor você também gosta dessa canção? então curta compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos, curtos todos os dias um pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19 às 20 horas espiritualidade, música, literatura política, teatro, cinema humor, amor sexualidade tudo junto e misturado com a própria vida obrigado pela força vou lá já aumentai o nosso fervor